Aí ó, a fardinha, que sardade que eu tava do fardinha. Vai botar a borracha ali, já tá acabando com a minha ripa. Ali ó, se liga, nossa. A capinha daqui pra botar na denteira que caiu. Não tem lá dentro lá? Não tem. Tem certeza? Se tiver, vem de foto aqui. A fracha mesmo, né? Pega a borracha aqui pra botar lá, hein? Tem mais ou não? Tem, né? Tinha um monte. Olha aqui. Não, tá aqui as borrachas. Não. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tinha muito de borracha, né? Tem 10 borracha? Era 10. 8, eu acho. 8 borracha. Aí, ó, Betinha. Dei propaganda pro Betinho. Vamos ver se é o ar. Betinho, tipo, a menos. Mais um lado pra limpar. Então, chega por fora, agora por dentro também. Badeirinha nova. Aqui também. Tesão, pia. Não vejo a hora de voltar a viajar. Ah, tô louco, já tô louco já em casa. Mas o marido não tá funcionando? Pode ligar da chave. Por quê? Por causa da gargantação da corujinha. Daquele bajur. Liga lá, pô. Tirar uma fotinha. Matar sardade do fardinho. E, ó. A badaninha aí ficou top agora. Novinha. Passar uma sereia de carnauba. Sábado. E... Agora sim. Ficou top. Cê tá doido. Que sardade de ti, fardinho. Faz ideia. Que sardinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.